Na sessão ordinária do dia 29 de outubro foi deliberado um requerimento do grande expediente. O documento solicitava ao Executivo informações sobre o envio do comando Tapa Buraco à rua Rio do Campo no Jardim Presidente Dutra. O requerimento, que é de autoria do vereador João Barbosa, do PRB, aguarda a resposta da Prefeitura. O requerimento, que é de autoria do dia 29 de outubro foi deliberado um requerimento do dia 30 de outubro foi deliberado um requerimento do dia 30 de outubro foi deliberado.